Enormes. Eu tenho uma oferta, por exemplo, que é uma oferta já palavrada, ainda não assinada. Porque sim, eu pretendo escrever meu segundo livro. Onde eu vou receber um adiantamento de 150 mil reais. Um adiantamento. Isso significa que a editora dá na minha mão só pra eu colocar o livro na prateleira. E eu não escrevi meu livro ainda. Porque eu não vou escrever um livro por 150 mil reais. Eu não vou publicar um livro por dinheiro. Nunca! Eu vou publicar um livro que eu acredite. Que eu saiba que tá bom. Que tá fazendo a diferença pra alguém. Que tem qualidade. Que tem algo a ser falado. Corta pra só dois anos depois que o Felipe Neto lançou, tipo, três livros que são feitos só pra fazer dinheiro. Inclusive, não lembro como que isso aqui apareceu na minha casa. Mas sim, eu tenho um livro do Felipe Neto. Não é um livro ruim, sabe? Só que é um livro de curiosidades, assim, que provavelmente nem foi ele que escreveu. E eu também tenho esse livro da Kéfera. E tudo isso me fez pensar na era dos livros dos youtubers. Cristio Figueiredo, resendível. E também tem esse livro aqui chamado PC Siqueira Está Morto. Tá bom? Eu acho que eu não pretendo ler esse livro. Eu acho que eu prefiro muito mais ler esse livro aqui da Maisa. Que é só os tweets do Twitter dela. Ela pegou todas as postagens que ela fez e colocou em um livro, cara. E vendeu. A gente realmente tem uma pessoa aqui, cara. O rei do marketing. Que se ela vendeu um curso, eu com certeza compro. YouTube também. Isaac Duvine, sim. Uma criança publicou um livro. E eu realmente não sabia que o Polado Full já tinha publicado um livro. Como assim? Que outros livros de youtubers que será que estão por aí e a gente não sabe? Só que é bem interessante porque, na verdade, se eu falar pra vocês que essa onda aí de youtuber publicando livros teve o seu lado muito bom. Na verdade, ótimo pra editoras e quem vivia disso e também pra literatura brasileira. E como vocês esperam, é claro que também teve um lado bem negativo e bem estranho. Bom, a gente tem que realmente reviver isso aí tudo. John Batch. Eu sei que tu não pode viajar até Las Vegas porque fica um pouco caro, mas tu pode viajar até a John Batch pra se divertir. E, obviamente, do mesmo jeito, cara, se tu estivesse em Vegas. Ou seja, não é investimento, tu não vai ficar rico e tá bom, não é renda extra, é só diversão. Tem que entrar também, sendo maior da idade. Aqui dentro tem mais de mil jogos pra te jogar e os originais são realmente incríveis. E a cada amigo que tu convidar pra John Batch e ele depositar 50 conto, tu vai ganhar 20 conto, cara, então já sabe. Esse aqui é o queridinho Double, a roleta de 3 cores que no branco multiplica por 14. Eu coloquei mil no preto e eu fiz uma fezinha no branco, obviamente. E girou e realmente caiu no preto e eu me dei muito bem. Claro que poderia ter caído no verde, ele sabia eu perder tudo. E esse aqui é o Crash, o gráfico mais odiado e também amado ao mesmo tempo. Porque se tu tirar antes de crachar, tu multiplica e se crachar, tu perde tudo. Acontece de crachar no 1.0, daí tu vai diretamente chorar no banho, só que dessa vez eu tava confiante, sei lá, porque aí coloquei 1k. E olha só, até onde subiu, cara, eu consegui tirar no momento certo e depois de um tempinho crachou. Se tu também quer jogar e se divertir, clica aqui pra depositar, tanto saque e depósito pode ser feito pelo Pix, tá bom? E limite mínimo pra depositar é de 20 reais. Usando meu código Utopia, vocês vão ganhar um monte de benefício, então não esquece, código Utopia e responsabilidade. Tamo junto, John Batch. O pioneiro do Brasil disso aí tudo é claro que foi o Felipe Neto. É engraçado que geralmente tudo que envolve o YouTube e também polêmica, sabe, ele foi o primeiro de tudo. Só que pensa, 2013, cara, já fazem 11 anos que isso aí aconteceu. Na época realmente não existia um mercado de livro de YouTuber. Certamente ele fez ali esperando que não bombasse, que não virasse uma febre sem fim, que iria lotar todos os eventos e também livraria com um monte de criança atrás de um livro de YouTuber. E naquela época, pessoal, é claro, eu também era uma boa criança, cara. Por que que vocês acham que eu tenho esse livro da Kéfera? Eu não sei, mas com certeza ele não apareceu aqui magicamente na minha estante. Ele postou o Não Faz Sentido Por Trás das Câmeras e Vendeu Que Nem Água. E depois de um tempo, mais três livros foram vendidos, que aí tu pode ter certeza, cara, que mudaram totalmente o rumo de todo o mercado editorial. Kéfera, muito mais do que cinco minutos, Resendível, dois mundos, um herói. E o primeiro livro do Cristian Figueiredo, Eu Fico Louco, que depois virou um filme, mano, que loucura. O livro da Kéfera é uma autobiografia com histórias, assim, da infância, sabe, adolescência, e também como que ela chegou ali a se tornar uma grande YouTuber. O Resende já foi pra um lado mais diferente, que é bem interessante, na verdade. Porque é uma história de ficção, onde o Resende é teletransportado pro mundo, o cara do Minecraft, Chiquinha, aí já leu, cara, será que é legal? É tipo uma versão do jogador número um, só que quadrada. Só que pra vocês terem uma noção, o livro da Kéfera vendeu simplesmente 400 mil cópias, cara. Faz um cálculo aí, brincando, sério. Coloca cada livro por 30 reais, que realmente foi o valor no lançamento. Dá só mais de um milhão de reais, cara. Claro que tem toda a taxa, sabe, o valor que fica com a editora. Mas agora vocês estão entendendo o que aconteceu? O do Resende, ali no começo, vendeu 100 mil cópias do Cristian Figueiredo, pessoal, seria cadê 200 mil. E isso aí fez cada YouTuber do universo olhar e pensar, Nossa, se eles estão publicando livros e fazendo dinheiro? Tipo, muito dinheiro? E se eu fizer o meu livrinho também? E foi aqui, nesse momento da linha do tempo, que começou um caos enorme. Só que de imenso, sabe? Não foi a pior coisa do mundo, cara. A gente realmente tem que combinar que livrarias no Brasil e também escritores sofrem muito. Sempre tem alguma notícia mesmo de alguma livraria fechando. Então é sempre muito importante livros que só ajudem, assim, as pessoas a começarem a ler. Tipo, um Harry Potter da vida. E eu tenho certeza que muitos leitores, cara, de hoje em dia, sabe, só lerem livros. Porque lá atrás compraram um livro da Kefra, do Resendível, cara, do Felipe Neto. Porque finalmente a pessoa ali, a criança, encontrou um livro que chamasse a atenção. E não, sei lá, cara, tu pegar uma criança de 10 anos e colocar o Fernando Pessoa ali em Machado de Assis pra ela ler. Claro que ela não vai se interessar por que que fazem isso na escola, alguém me explica. Então as editoras começaram a vender e gostaram muito disso. E acontece que elas começaram a entrar em contato com outros youtubers. Só que aí começou um belo de um problema, cara. Se livro de youtuber tá vendendo, bora fazer livro de youtuber, mano, e bora vender. E daí imagina, chegando uma proposta aí pra ti, cara, de 50, 100 mil reais, 300 mil reais pra te postar um livro. Se chega uma proposta pra mim, assim, ô Toshi, publica teu livrinho aqui. Eu te dou 100 mil reais e tu compila aí, cara, 30 curiosidades, coloca o teu rosto e bora fazer dinheiro. Sabe o que que eu falaria? Desculpa, eu não posso aceitar isso. No caso, eu não posso aceitar se não for no Pix, mano, bora fazer. Só que as editoras começaram a inventar muito. Assim, o youtuber não tinha nenhuma história pra contar se ele não sabia sequer escrever. Não se preocupa que a gente cria, a gente dá um jeito. Existe algo chamado Ghost Writer, que é basicamente um escritor fantasma. Onde ele escreve por outra pessoa, o escritor só finge que escreveu o livro. Quando, na verdade, o máximo que ele fez foi dar uma entrevista ou dar uma ideia. E vai outra pessoa e escreve o livro completamente por ele. Os primeiros livros, sabe, a gente sabe que, na verdade, não foram assim. Como eu falei, são até mesmo livros bem interessantes, sabe, pro público. E com certeza outros livros legaizinhos, assim, vieram pela frente. Só que todos os youtubers começaram a fazer um livro. Malena, Authentic Games, Invento na Hora, Eu Fico Louco 2, Eu Fico Louco 3. Tá, eu acho que agora ele exagerou, né, trocentos livros. Mas depende se tem público lendo, né, cara, vai ler. E isso aí de postar um monte de livros em sequência, cara, se tornou uma coisa até que normal. O Resident Evil publicou três livros da saga de ficção lá, cara, e depois chegou no quarto. Que foi mais ou menos assim, uma autobiografia. Em 2022, agora, na verdade, ele postou mais um, o quinto. Mas também vendendo mais de meio milhão de exemplares. Somando todos, cara, como que ele não ia postar, sabe? Só que muita gente pegou no pé, não foi dessas pessoas aí, não. Quer dizer, deles também, sabe, porque tem todo esse negócio de nossa livro de youtuber que é raso e sei lá o quê. E eu concordo que sim, geralmente é só pra se divertir, sabe, de curiosidade, sei lá, cara, você sabia ali. Mas o lado que impulsou na leitura, como eu já falei, sabe, é muito legal. Só que julgaram, então, a hipocrisia do Felipe Neto. Porque ele fez um vídeo, cara, falando que nunca mais na vida dele, que ele nunca, na verdade, ia fazer um livro ali, cara, por dinheiro. Porque literatura é muito importante pra ele, é a vida dele, cara, sei lá o quê. E daí depois ele vai lá e simplesmente posta um monte de livro, cara, só por dinheiro, sabe? Eu não vou publicar um livro por dinheiro, nunca. Eu vou publicar um livro que eu acredite, que eu saiba que tá bom, tem qualidade, que... Tem algo a ser falado. Eu acho que isso é uma característica interessante do Felipe Neto, que é muito única. Que parece que ele é a pessoa que mais se refuta, cara, que mais manda de opinião o tempo inteiro. Mas é aquilo, antes de oferecer uns 150 mil pra ele. E se, então, chegaram falando, opa, o teu canal tá enorme, bombando conteúdo pra criança e adolescente. Que tal aqui um milhão, dois milhões, cinco milhões pra te fazer um livrinho pra nós? A única coisa que pode acontecer é que vão ter chamada hipócrita. Mas tu vai ter todo esse dinheiro a mais na conta. Olha, mano, me chama do que quiser, viu? Mas uma coisa que eu acho bem interessante é que o Felipe Neto, dessa vez aí, ele tá publicando um livro sobre ódio. O livro tá na pré-venda, na verdade, bombando horrores. O cara ficou top 1 na Amazon. E parece que pela primeira vez, pelo menos agora, sabe, um youtuber gigantesco, assim, vai fazer um livro realmente pra adultos. E falando sério, até me dá vontade de ler bastante curiosidade, sabe? Só que me falta a coragem de, bom, pagar 70 reais pra isso. Eu quero saber se vocês têm algum livro de youtubers guardado aí, cara, e se isso traz alguma nostalgia pra vocês. Porque pra mim traz muito mesmo a nostalgia, assim, cara, de acompanhar um monte de youtubers. E hoje em dia, eu sou youtuber e realmente realizei meu sonho de viver com isso, sabe? Nossa, eu acho que, meu Deus, cara, quando cai a ficha mesmo, de verdade, eu só quero agradecer muito. E por favor, se eu começar a divulgar um livro meu aleatório aí, cara, comprem porque certamente chegou uma proposta muito boa. Mas sem brincadeira, um dia também eu vou ser escritor, cara, e realmente vai vir uma coisa boa, eu prometo. Enfim, até o próximo vídeo e tchau!